Ele enfrentou o inimigo interior no campo de batalhas da mente. Freud. Suas ideias revolucionaram os conceitos e ideias que o homem tem de si. O jovem doutor Freud. O que eu descobri foi o método científico de estudá-lo. Em 23 de outubro de 1896, Jakob Freud morreu em Viena aos 80 anos. Seu filho, Sigmund, ficou profundamente abalado. É difícil escrever agora. A morte de meu pai me avalou muito. Com uma mistura de grande sabedoria e fantástico otimismo, ele influenciou minha vida de forma significativa. Sinto como se algo me fora arrancado. A morte de meu pai revolucionou minha alma. Quando ele morreu, sua vida já havia acabado há tempos. Mas dentro de mim, o passado foi reavivado. A infância de Freud voltava à memória, numa torrente de sonhos perturbadores e lembranças quase esquecidas. A partir dessa turbulência, ele criaria uma tese que mudaria para sempre os conceitos e ideias que o homem tem de si. Eu sou o que a gente se tornou a terra. Muitos principais conceitos humana psicológica têm sido com uns desde o mundo antigo. Mas ninguém antes de Freud tomou essa tipo de sabedoria, sistematizei-se-se-se-de-se-se-e, e ofereceu-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. uh, that was totally, uh, new Freud believed that the human being is an animal in conflict We are not masters of our own house Much of our life is determined by unconscious forces that we don't know about It's a frightening, uh, notion It flies in the face of all our wishes to have our free will affirmed, our rationality affirmed Desejos inconscientes, lapsos verbais, impulsos reprimidos Freud criou uma linguagem para nossos medos, sonhos, nossos segredos mais íntimos e pesadelos mais tenebrosos We're blasé about it now, because Freud's thinking has become part of the very language we use You're being defensive, you're rationalizing, uh, you're conflicted about that His insights into the ways in which our minds are divided, the ways in which we are at war with ourselves Change our very conception of human nature and of the nature of mine Como disse certa vez, Freud passou a vida enfrentando o demônio, o demônio da irracionalidade Mas todas as suas crenças surgiram das descobertas que fizera quando jovem, na virada do século XX Quando aprendeu que para lutar com os demônios dos outros, teria de enfrentar o seu O jovem Doutor Freud Parte 1 Viena, a resplandecente capital do Império Austro-Húngaro A população aumentava e surgiam novos e deslumbrantes prédios públicos no final do século XIX A velha cidade fervilhava, orgulhosa e confiante Sigmund Freud, o mais velho de sete filhos, cresceu em Viena Ele conheceu os palácios suntuosos, as ruas modernas, os parques e mercados locais Mas era indiferente ao clima de festa e animação Enquanto outros sonhavam com champanhe e valsas, o jovem Freud sonhava com a fama Em 1877, Sigmund Freud era um jovem ambicioso que planejava dedicar-se à ciência O homem que um dia exploraria o tumultuado universo da mente, os desejos, sonhos, ansiedades e impulsos Começou estudando a anatomia do cérebro Na Universidade de Viena, ele publicou ensaios científicos bem embasados Com conclusões prudentes e por ele ilustrados com extremo esmero Seu professor foi um dos cientistas mais famosos da época Ernst Wilhelm von Bruch Dono de penetrantes olhos azuis e de um intelecto sagaz Bruch era uma figura formidável, que Freud descreveu como a maior autoridade que já conhecera 40 anos mais velho que Freud, Bruch foi o primeiro de vários homens que ele respeitou e imitou Antes de seguir o próprio caminho Bruch foi muito difícil com os estudantes médicos que trabalham com ele Muito demandando Freud sentiu um sentimento de admiração, como um bom medo de medo A maneira que você pode sentir sobre um pai muito inteligente, muito demandando Quando Freud completou 26 anos, seu trabalho no laboratório chegou ao fim Marta Bernays tinha 21 anos e descascava uma maçã quando Freud a conheceu Logo passou a mandar-lhe flores diariamente e a chamá-la de princesa Dois meses depois, eles ficaram noivos Meu tesouro, minha adorada Eu sabia que só depois da sua partida, eu perceberia a dimensão da minha felicidade Ainda não consigo contê-la E se seu doce retrato não estivesse diante de mim, eu diria que tudo não passou de um sonho Sig, meu Sig, hoje é a primeira vez que o chamo pelo nome Querido, estou feliz Sim, nunca estive tão feliz em minha longa vida Mas Freud era pobre demais para se casar com Marta Estudante de parcos recursos, ele ainda morava com os pais e não poderia sustentar uma família Sem perspectiva de ganhar a vida como cientista e desesperado para se casar com Marta Freud tomou uma decisão difícil Seis meses depois de conhecê-la, ele sacrificou as ambições científicas pela mulher que amava Decidiu ser médico Freud passaria três anos solitários no Hospital Geral de Viena Experimentando a cirurgia, a medicina interna, a psiquiatria Sem saber ao certo qual seria sua especialidade Ele raramente via Marta Ela havia se mudado com a família para Hamburgo, no norte da Alemanha, longe de Viena Em Sony, ele lia até tarde da noite E escrevia longas e apaixonadas cartas de amor a Marta diariamente Querida Marta Os tempos difíceis não hão de me abater Sei como você é doce E que pode transformar uma casa num paraíso Querido Sigi Por que não podemos ficar juntos? Passei quase a noite toda acordada Tinha sua querida e nobre imagem à minha frente E desejei tanto você Formosa e doce amada Sabe que há dois dias não tenho notícias? É tão bom fazer algo para você Já começo a me preocupar Anteontem, sonhei com você Será que está doente ou brava comigo? Só temo que esteja muito envolvido no trabalho Preciso lutar contra a sensação de ser um monge numa cela Uma carta sua me dá vida Quero tanto ouvi-la falar E calar sua boca com um beijo de vez em quando Para fazê-la parar Na faculdade de medicina Freud deu continuidade à sua pesquisa Na esperança de fazer uma descoberta Ao fazer experiências com uma droga pouco conhecida Ele acreditou que logo ganharia fama, fortuna E faria de Marta sua mulher Precisamos de um só golpe de sorte Para pensar em montar uma casa Tenho lido sobre cocaína A cocaína era um forte analgésico Mas também tinha efeitos sobre a depressão Ele compreende de depressão E de nível de baixa energia Freud não antecipa que o cocaína Muito, muito forte e adictiva Ele encontra essa substância mágica Que elevou a sua mente Que lhe dá energia enorme E ele sentiu que ele descobriu O elixir da vida Na última depressão grave que tive Tomei coca outra vez E uma pequena dose levou-me às alturas Freud publicou um ensaio sobre a cocaína E prescreveu a droga para si Além de parentes e amigos Até mandou um pouco a Marta Para que se fortaleça e fique corada Escreveu Quando outros cientistas descobriram Que a cocaína viciava Seus sonhos de sucesso e fortuna Se dissiparam Embora usasse cocaína Nos anos que se seguiram Freud nunca se tornou viciado E mais tarde deixou definitivamente a droga No outono de 1885 Impaciente com o que aprendi em Viena Freud foi a Paris Ele ganhara uma bolsa Para estudar com um dos maiores Neurologistas da época No auge da fama Jean Charcot Era chamado de Napoleão da neurose Freud escreveu a Marta Charcot é um homem Cuja sensatez Beira a dos gênios Charcot Era um homem carismático E Freud Sempre foi atratado A homens carismáticos O ponto de volta Para Freud Era o seu ano Em Paris E o trabalho Com Charcot Charcot Apresentaria ao jovem estudante De medicina Um mistério Que ele passaria a vida Tentando solucionar O poder das forças mentais Que se escondem Por trás da consciência Charcot Impressionou Freud Com a poderosa Demonstração do poder Da mente Até mesmo Sobre o corpo Freud chegou a Paris Fascinado pelos problemas Do cérebro Cinco meses depois Ele retornaria a Viena Intrigado com os distúrbios Da mente Na primavera Num pequeno consultório No centro da cidade Ele começou a praticar medicina Especializou-se em neurologia E tratou pacientes Com distúrbios físicos E nervosos Finalmente Conseguiu juntar dinheiro Suficiente Para se casar com Marta Em 14 de setembro De 1886 Depois de quatro anos De espera Sigmund Freud Casou com o único amor De sua vida Acho tudo isso Muito estranho A enorme ousadia De me casar E me tornar um homem Capaz de fazer o que gosta O rio está congelado Mas meu coração Palpita de júbilo Ao passar por ele Marta rapidamente Tornou-se o tipo de mulher Que Freud esperava Devotada à família E ao lar Martha produced Six children In a little over Nine years She was constantly Pregnant Freud tornou-se um homem De hábitos comuns Aparava o bigode A barba diariamente Passeava pelas ruas E jogava cartas Com os amigos Nas noites de sábado Com um metro e setenta Impecavelmente vestido Ele adorava um bom charuto Fumava mais de vinte por dia Quando começou a trabalhar Como neurologista Freud ainda estava intrigado Com o enigma da histeria Como outros médicos Da época Ele tratava a histeria Com pequenos choques elétricos Meu arsenal terapêutico Continha somente duas armas A hipnose E a eletroterapia Infelizmente Logo percebi Que a eletroterapia Não ajudava em nada Desnorteado Em busca de tratamento Mais eficaz Freud recorreu Ao novo mentor Um médico brilhante Que também utilizava A hipnose Joseph Breuer Era um médico Conceituado E bem sucedido Quinze anos Mais velho Que Freud Breuer foi seu amigo Quando ele ainda estudava Emprestou-lhe dinheiro E contou Suas ideias Os dois Aproximaram-se Tanto Que Freud Batizou a filha Com o nome Da mulher De Breuer Em 1891 Quando Freud Completou 35 anos O pai lhe deu A bíblia da família Para que o filho Se lembrasse Da herança judia Jacob escreveu Querido filho Leia E serão abertas Para você As fontes Da sabedoria Do conhecimento E da compreensão De seu pai Com amor Infinito Mas os rituais E cerimônias judias Não interessavam A Freud Ele não fora criado Como judeu praticante Ele celebrava O natal Todo ano Com árvores iluminadas E presentes Para as crianças Freud Não aceitou O judaísmo Como religião Ele era Um juda Não acredito Mas não há dúvida Que ele Identificou A identidade De um juda Durante séculos Os judeus Da Europa Central Viveram com medo De assassinatos E massacres Oprimidos Por injustiças Econômicas E sociais Quando Freud Completou 11 anos Eles haviam adquirido Os direitos De outros cidadãos Mas o antissemitismo Persistia E Freud Nunca o ignorou Freud Marginality As a Jew Played a role In his developing His ideas Because It's standing back And rather than Being absorbed And taking for granted Cultural norms And cultural Assumptions And beliefs He's critiquing them He's questioning them He's challenging them He knew that He was very bright He knew that About himself And he was going to prove To the world That That He That a Jew Could become A great man No outono De 1891 Freud ganhava o bastante Para ir morar Em um apartamento novo No coração de Viena Esta foi sua residência Durante quase 50 anos Aqui Em um pequeno consultório Contigo ao apartamento Ele atendia pacientes E trabalhava No que um dia Lhe renderia a fama Com que sempre sonhara Como jovem pesquisador Freud havia dissecado O cérebro E estudado sua anatomia No microscópio Agora Ele estudaria a mente Para penetrar Nos seus mistérios Com o bisturi Do próprio intelecto A princípio Como Breuer Freud hipnotizou Os pacientes Incitando-os A contar Suas histórias Em transe hipnótico Mas a hipnose Não surtia efeito Gradualmente Freud abandonou A hipnose Por completo Ele passou a pedir Que os pacientes Fechassem os olhos E pressionava a mão Contra a testa deles Tudo para fazer Com que lhe contassem Suas lembranças Nada funcionou Então Ele descobriu Uma técnica Que seria a base De seu tratamento Ele simplesmente Pedia que os pacientes Falassem Ele escutaria Encorajando-os A deixar os pensamentos Fluir A fazer livre Associação Que era como A free associação Foi nascido Tudo para o que ele pediu É que o paciente Pledge himself Para dizer tudo É pode ser Boring É pode ser repetitivo É pode ser É pode te sentir Sillido E você pode ser Deixado Para acreditar Em algo ou outro É pode ser Dirty É pode ser Criminal É não importa Freud transformou O paciente Passivo Hypnotico Patient To whom People Were giving Suggestion Into a Source Of information Charcot Actually Commanded His patients To get well Freud Inquired That was A huge Revolution If A patient Suffers From Hysteria You want To know Why You Ask Freud Freud se via Como uma espécie De arqueólogo Escavando cada vez Mais o passado Encoberto Ele se orgulhava Das antiguidades Colecionadas Por toda a vida Que adornavam O consultório Gosto de comparar Meu procedimento Com a escavação De uma cidade Enterrada Tirando todo O material físico E patogênico Camada Por camada A partir De fragmentos Do passado Ele lutava Para interpretar O presente Suas estátuas Eram verdadeiros Símbolos Da vida Instintiva O que os pacientes Diziam Importava Tudo Tudo era importante Até mesmo Os sonhos Os sonhos Sempre intrigaram O homem Talvez contivessem Mensagens secretas Ou fossem Presságios Misteriosos Ou até Encerrassem Poderes Proféticos Médicos Médicos da época De Freud Descartavam Os sonhos Como irrelevantes Mas Freud Ficou curioso Talvez Alguien 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 ideias geniuses. Todo mundo sonou. Então, este foi um grande passo de uma especialidade médica para uma descobrência que importa para todos. Se você pegar a simples hipótese de que sonho é uma continuidade de pensar em um estado de dormido, então, olhando para seus sonhos pode ser uma forma de entender suas preocupações, suas preocupações, o que você está mais preocupado e o que você está mais preocupado que não pode ser tão facilmente acessível quando você está falando com mim, assustado. No verão, Freud fugia do calor de Viena e viajava com a família para os Alpes. Ele adorava escalar montanhas com os filhos, apanhar flores e identificar os cogumelos semeados nos prados alpinos. Seu lugar predileto, o filho Martin escreveria, era o lago Kenzie, no alto das montanhas. Freud e os filhos adoravam andar de balsa, principalmente quando o timoneiro disparava uma pistola antiga, cujo tiro ecoava de um lado a outro das montanhas. Mas mesmo nas férias, ele nunca deixou de tentar desvendar o mistério da histeria, que a esta altura já virara obsessão. Estava sentado totalmente absorto pelo charme da paisagem, de tal forma perdido em pensamentos, que não prestei atenção quando aquelas palavras chegaram aos meus ouvidos. O senhor é médico? Está no livro de visitas da pousada. O fato, senhor, é que sofro dos nervos. Freud olhou para cima e viu uma moça de 18 anos em busca de ajuda. Mais tarde, ao escrever sobre ela, chamou-a de Catarina. Ao ouvir seus males, falta de ar, tontura, sensação de aperto no coração e sufocação na garganta, Freud teve certeza que era um caso de histeria. Os sintomas se manifestaram pela primeira vez quando ela viu o pai ter relações sexuais com a irmã. Catarina disse ter se assustado, já que o pai tentara forçá-la a fazer sexo com ele dois anos antes, quando tinha apenas 14 anos. Ela, obviamente, desenvolveu confiança no Freud, ou ela tinha o necessário de falar, mas ela falava relativamente facilmente. No fim dessas lembranças, ela parou. Ela havia se transformado. As feições, antes amuadas, ganharam vida. Os olhos brilhavam. Ela se iluminou, tornou-se sublime. ela se tornou-se ...rape experience or molestation experience, and never been able to tell the tale, to tell it. But we know now that more needs to be done. She told him this story, so he thought that now that she confessed it to him, that's it. Freud considered her cured, but this is not an analysis. Freud's idea at that time was that you are hysteric because you repress something. The mere act of making it conscious is the cure. The transformation from one realm, the unconscious, into another realm, the conscious, is curative. That was Freud's original idea. Later on, he learned better. Freud's idea was to help Katarina, but only vaguely understand the process. Later, he would discover that it needs more than understanding to help someone. The cure will also be solved with a break-cabeças. It's the beginning of a whole journey that will take on increasing complexity. At that time, he was operating on a simple idea. You make something conscious. Freud and Breuer Aperfeiçoaram suas ideias em periódicos profissionais e, finalmente, no livro Estudos da Hysteria. Mas a parceria e a amizade deles chegaria ao fim por conta de uma questão altamente polêmica. Qualquer que seja o caso e o sintoma que tomamos como ponto de partida, no final, sempre chegamos ao campo das experiências sexuais. Freud sempre notava um conteúdo sexual por trás dos sintomas dos pacientes. Numa época em que a sexualidade era tema proibido, Freud se convenceu de que a causa de histeria não era qualquer experiência traumática, mas a experiência sexual traumática na infância. Respetável pessoas na década do século XIX eram muito brilhante do sexo. Eles não falavam sobre isso. Se falavam sobre isso, eles falavam sobre isso. 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 Recorrer à sexualidade na teoria e na prática não me agrada, escreveu Breuer. Ele se opunha a que Freud resumisse a vida complexa dos pacientes a um tema genérico, sexualidade. Freud's scientific training was to look for the single cause behind a multiplicity of phenomena, which could produce reductive explanations. A single-minded attention to sexual desire did obscure other desires. But you have to be single-minded when you are going against great forces of opposition and centuries of different understanding and you are trying to lever your way into something novel. Freud's theory is a very frightening one. It's very frightening to think that people are as moved around by their sexual desire as Freud held them to be. A parceria de Freud e Breuer terminou e a ligação entre eles teve um fim irreversível. O desenvolvimento da psicanálise custou-me a amizade dele. Pagar esse preço não foi nada fácil, mas não tive escapatória. Esse é o começo de um longo padrão de se aproximar muito perto e mesmo de cumprir um homem e depois ter que se romper de ele. Freud quer uma figura forte mulher para cumprir. Ele precisa do grande homem para se idealizar e se identificar e então ele vai muito além. Década de 1890, Freud estava cada vez mais isolado dos colegas. Aprofundava as pesquisas sozinho, certo de que logo descobriria algo que o tornaria famoso. Estou bem, tentando resolver a neurose aqui sozinho. Acham que sou monomaníaco, mas eu não tenho dúvida de que descobri um dos maiores segredos da natureza. Bem acostumado à rotina do cotidiano, Freud voltava sua total atenção ao trabalho. Há muito o casamento perder ao vigor. Há muito o casamento perder ao vigor. Sem ter com quem dividir as ideias radicais, Freud guardara suas teorias apaixonadas para um novo amigo. Wilhelm Fliess era otorrinolaringologista em Berlim. Um médico conceituado e bem-sucedido. De todos os homens em que Freud buscou compreensão, simpatia e apoio, Fliess foi a escolha mais estranha. Fliess tinha teórias de sua própria, uma forma estranha de conexão entre o nariz e as sentidas sexual. Se você fosse ler Freud e Fliess na época, você não sabia que eles eram ou que ambos eram loucados. Freud estava desesperadamente alone, e o que Freud fez foi escrever e enviar a Fliess tudo que ocorreu para ele. Freud sempre considera Fliess como superior a ele. Eu lhe devo tanto, pelos consolos, pela compreensão, pelo estímulo, pelo significado que deu à minha vida. Foi seguindo seu exemplo que tive a força intelectual para confiar em meu raciocínio. Por isso, queira aceitar o meu humilde agradecimento. Sei que não precisa tanto de mim quanto eu de você. Se você ler alguns dos livros de Fliess, eles parecem quase como romântico como os livros de Martha. Ele era claramente um somente para Freud. A necessidade de ter uma figura de confiar em, admiro, ou até idealize, é provavelmente especialmente poignante e intensa quando você está chartando uncharter território e acha que você tem que rompeu, que se tornou importantes descobrições, mas não estão bem certos. Então, você encontra alguém que você respeita e admiro e compartilha algumas dessas ideias com eles. Só penso na neurose, mas dependo unicamente de mim, razão pela qual o progresso é lento. Passei das onze da noite às duas da madrugada em devaneios, estressado, irritado e confuso. Só parei ao me deparar com um disparate. Há várias particularidades que quero lhe contar. A histeria resulta de um choque pré-sexual ou sexual. Preciso cada vez mais de você. Sigo reunindo o material. Seus elogios são como néctar para mim. Estou cheio de ideias novas. Levará algum tempo até que possam me pedir resultados. Freud agora analisava as suas lembranças e sonhos com o humor oscilando entre júbilo e desespero. Achei que já havia descoberto o segredo. A origem da neurose me persegue em todos os cantos. Agora sei que ainda não descobri nada. Sigo confuso. Tudo vai bem, exceto pela enxaqueca de três dias. Dores que descem pelo braço esquerdo e ardem no peito. Tensão e pressão constantes. Adoraria viver até os 51 anos. Mas por um dia acreditei que fosse improvável. Sinto-me velho, preguiçoso, nada saudável. Meu sofrimento deve perdurar por mais quatro ou oito anos. Quando tiver entre 40 e 50, sucumbirei abruptamente ao ataque do coração. Freud trabalhou sozinho durante anos, dividindo as teorias apenas com Fleece. Duas semanas antes de completar 40 anos, ele se sentiu seguro bastante para revelar suas ideias radicais. Senhores, imaginem que um explorador chega a uma região desconhecida e tem o interesse despertado por uma vastidão de ruínas. Ele pode contentar-se em analisar o que os olhos veem. Mas pode ter trazido picaretas, pás e enxadas para descobrir o que está escondido. Nós tentamos de forma análoga fazer com que os sintomas da histeria sejam testemunho da história da origem da doença. Numa palestra para a Sociedade Vienense de Psiquiatria e Neurologia, Freud apresentou a teoria da origem da histeria a colegas descrentes. Desenvolvi a tese de que por trás de cada caso de histeria há uma ou mais ocorrências de sexo prematuro, fatos vividos nos primeiros anos da infância. Os traumas infantis devem ser descritos sem exceção, como violações sexuais graves, algumas extremamente assustadoras. Freud argumentou que a histeria era causada pela violência sexual contra crianças inocentes. Ele é no terrível, e muito difícil território para pensar sobre a sedução de crianças por adultos. Não há muita literatura sobre isso. Ninguém falou sobre isso. Então, a parte de sua forma a partir de isso e tentar entender o que pode ser fantástico, o que pode ser factos, o que pode ser distorcido, o que pode ser repressado. Isso é um problema muito, muito complicado. É difícil entender mesmo depois de 100 anos de trabalho. Cheguei ao fim do que tinha para dizer hoje. Estou preparado para discordância e ceticismo. Mais importante do que o valor que dêem aos meus resultados é a atenção que dedicarem ao procedimento por mim empregado. O método novo permite amplo acesso aos processos de pensamento que permaneciam inconscientes. Quero crer que a psiquiatria não refreará por muito tempo o uso desse novo caminho para o conhecimento. A teoria de Freud foi rejeitada pelos colegas. Um deles a chamaria de conto de fadas científico. Certo de ter descoberto a origem da histeria, Freud ficou extremamente frustrado. comemorou o 40º aniversário ainda sofrendo de enxaquecas, temendo a morte precoce e sujeito a surtos de depressão. Naquela época atingi o ponto máximo da solidão. Ninguém prestava atenção em mim e a única coisa que me mantinha vivo era uma certa rebeldia. Naquele verão, o pai de Freud, Jacob, adoeceu. Quatro meses depois, ele morreu. No dia do funeral, deixaram-me esperando na barbearia e, portanto, cheguei atrasado ao velório. A família ficou descontente comigo, ofendida pelo atraso. Naquela noite, Freud teve um sonho. Havia uma placa no lugar onde eu estava. Agora, você deve fechar os olhos. Reconheci o lugar. Era a barbearia que frequentava todos os dias. Agora, Freud não tinha mais dúvida de que os sonhos eram a chave dos segredos da mente. O sonho, na noite do funeral do pai, encobria uma pista para seu estado conturbado. O sonho, obviamente, refere-se a algo que ele não queria olhar. Se Freud fosse meu paciente e ele me apresentaria o sonho, eu diria a ele, tem algo sobre seu pai que você não queria olhar. Em 23 de outubro de 1896, o pai de Sigmund Freud morreu em Viena. Não tenho mais prazer em viver. Mais uma vez, as dores cardíacas voltaram e se intensificaram. Aos 40 anos, Freud era um neurologista desconhecido e ambicioso. Sofria de palpitação, enxaqueca, temia a morte precoce e tinha crises de depressão. A morte do pai deixou-o conturbado. A morte do pai o enxaqueca e 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 o enxaqueca. before his father died, one gets the impression of a man who's on a kind of headlong path of achievement and family founding and all of... and then he's... stopped. He knew he was in trouble and he set out to find out what he suffered from. Na noite do funeral do pai, Freud teve um sonho. Havia uma placa no lugar onde eu estava. Agora, você deve fechar os olhos. O sonho de Freud o avisara para fechar os olhos. Mas para entender seus pacientes e a si mesmo, ele teve de abri-los e assim mudou para sempre a forma como nos vemos e nos entendemos. Parte 2 Abrindo os olhos Nos meses após a morte do pai, o estado confuso de Freud piorou. Seis dias por semana ele atendia os pacientes, muitos dos quais sofriam de histeria, um distúrbio grave sem causa física. Cada vez mais os problemas dos pacientes refletiam os dele. Então Freud começou a suspeitar que ele também era neurótico e sofria do que ele chamou de uma leve histeria. Na primavera de 1897 ele escreveu ao amigo Fliss para relatar o caso de uma jovem com sinais de histeria. Descobri que seu pai supostamente nobre e honrado a levava para a cama quando ela tinha entre 8 e 12 anos e abusava dela. Freud considerou o caso uma prova viva de que a principal causa de histeria era o abuso sexual de uma criança por parte de um adulto, frequentemente o pai. Mas sua teoria tinha implicações alarmantes. se ele mesmo sofria de uma forma de histeria e se a histeria era causada pelo abuso paterno então Freud viu-se compelido a chegar a uma conclusão desoladora. Ele passou a achar que o pai abusara dele. Três meses depois da morte de Jacob ele escreveu a Fliss. Infelizmente meu pai foi um desses pervertidos. É ele o culpado pela histeria de meu irmão e de várias irmãs mais novas. Freud pensa oh my god if histeria is due to with seduction by father then my father is a pervert or a seducer. It's like spitting on his father's grave. If his theory worked his father would suddenly become some sort of a you know sexual monster. Como a angústia crescia cada vez mais Freud buscou alívio para seu sofrimento na teoria que criara para ajudar os outros. Seus pensamentos e sentimentos tumultuados foram submetidos à análise do único médico vivo que poderia examiná-los o doutor Freud. Só poderei me recuperar trabalhando no inconsciente. Não posso lidar só com esforços conscientes. Durante o período em que ele era tão criativo ele também era muito conflito. Ele estudia a mente humana e é difícil imaginar que ele não stirra algumas de suas próprias preocupações. Esse é um motivo para o período de self-analyses que ele engajou. Ele tenta curar himself. Você tem que ser paciente para ser analista. Freud em seu modo fazia essa descobrição. Ele era o paciente. Durante a autoanálise Freud costumava ficar perplexo. Em meio a um fervor criativo ele teve um sonho que parecia confirmar a teoria de que pais abusivos causavam histeria. Diante de mim vi a palavra Hela em letras garrafais. Ele sonhou que nutria uma afeição exagerada por uma moça chamada Hela. Freud acreditava que os sonhos pudessem ser interpretados através da livre associação deixando a mente vagar de forma aleatória pousando em acontecimentos do presente ou buscando imagens do passado. A mente de Freud vagava e ele associou Hela que significa Grécia antiga a filha mais velha Matilda. Matilda poderia se chamar Hela porque a mitologia grega a encanta e ela considera os gregos verdadeiros heróis. Seguindo a teoria de que sonhos eram desejos secretos Freud apresentou uma interpretação para seu sonho sua afeição exagerada por Matilda era tão forte que ele seria capaz de abusar da própria filha justamente como ele supunha que os pais de alguns de seus pacientes haviam feito. O sonho é a realização do meu desejo de atribuir ao pai o papel de causador da neurose e dar um fim às minhas dúvidas incessantes. Esta é realmente uma boa interpretação e apenas mostra que ele estava desesperado a esta teoria que foi realmente bastante implausível. Este é um bom exemplo de um unanalyzed dream. Ele não diz o que ele significa de um over affectionate. Ele significa sexual? Um analista diria a ele que ele dizia que ele Então, o que você faz? Confiarei a você um grande segredo que se tornou claro para mim nos últimos meses. Não acredito mais em minha teoria da neurose. Freud concluiu que a maioria de seus pacientes neuróticos não havia sofrido abuso. As suspeitas sobre seu pai estavam erradas e Jacob nunca abusara dele, nem de seu irmão ou irmãs. Agora não sei mais com o que estou lidando. com a teoria destruída Freud perdeu o rumo. A esperança de fama eterna era tão bela. O sonho de enriquecer, viajar e de poupar as crianças das preocupações graves que me usurparam a juventude. Tudo dependia de eu desvendar ou não a histeria. Então, depois de dias angustiantes de autoanálise, Freud chegou a uma conclusão que transformaria a natureza da teoria da mente que ele ainda estava elaborando. Freud agora acreditava que seus pacientes relatavam fantasias. Na maioria dos casos, não houvera abuso, mas sim ímpetos e desejos conflitantes. Quando me recompus, consegui chegar às conclusões certas, ou seja, de que os sintomas da neurose não estão diretamente relacionados à realidade, mas a fantasias que representam desejos. Freud toma a ênfase das experiências que uma pessoa tem no mundo e coloca na vida intrapsíquica. o que acontece em uma pessoa interna mundo. Nós mudamos da notion de um externo trauma para um inner desejo e desejo que é inaceptável para a pessoa. Isso é agora o trauma. É um major shift. Isso liberou Freud, como é, para apreciar a poder de fantasia, a extraordinária complexidade, a meaning of dreams, a richness de interpsychic life. de desculpa de desculpa de a desculpa fantasias, Freud entrou o mundo do do mente e do mundo do do imaginário. e se tornou um material extraordinário para a humanidade, a literatura, a artes. Nós estamos agora em um área de self-deception, verdade, confrontar-se, conflito, e isso é o início da psicoanalysis. Minha autoanálise é o que tenho de mais essencial. Sou apanhado e levado aos velhos tempos em rápida associação de ideias. E como diz o grande poeta, vultos de entes queridos, suas mãos. Enquanto Freud lutava para conhecer seus maiores segredos, a infância voltava à memória numa torrente de descobertas. Eram lembranças desconexas e sonhos. Ele relembrou um pesadelo que tivera com a mãe, do qual acordar aos prantos e aos gritos. Era bem nítido e mostrava a minha adorada mãe com uma expressão calma, adormecida. Ela era levada a um quarto por pessoas com bicos de pássaros. Para Freud, os sonhos eram enigmas, e às vezes escondiam os segredos num jogo de palavras. Freud concentrated on the birds. Em alemão, o termo é vogel. O plural é vogel, que é um termo obsceno de alemão para sexo, para sexo, para sexo. Acordei muito ansioso, e só melhorei quando despertei meus pais. A ansiedade pode ser associada a um desejo sexual obscuro. Freud encontrou a explicação para seu desejo sexual no impulso. Ele desejava ardentemente a mãe, transgredindo o tabu contra o incesto comum a todas as religiões e culturas. Descobri, no meu caso, o fenômeno de estar apaixonado pela mãe e ter ciúme do pai. Agora, considero esse um acontecimento universal na primeira infância. Se isso for verdade, podemos entender o forte apego de Édipo, a lenda grega. Freud estava reunindo os fundamentos do que um dia seria chamado de Complexo de Édipo. O Complexo de Édipo, elemento crucial na formação do caráter e personalidade, seria mais um pilar dos conceitos freudianos. Freud diz que todos os filhos têm esses sentimentos incestuosos e rivales. É um aspecto inevitável e universal de um jovem desenvolvimento entre todas as pessoas dentro da cultura e entre todas as culturas. Eu, que é um cumprimento extraordinário. Isso é um bom exemplo de algo que é característico de Freud, principalmente universalizar o seu próprio experiências personal. O que é que faz um cientista iria loucada, mas também, paradoxicamente, reflete Freud's desejo de desenvolver uma universela de humanidade. É, que há um impulso científico de trás disso. Ele não interessa em comparação para um caso individual. Ele interessa em um caso de mente e a natureza de humanidade. Então, esse universalismo é paradoxalmente both científicamente e científicamente inspirado. Freud descobriu o edifício em si mesmo. Ele expressa o edifício de conflito em um nível personal. É claro que isso vem da sua própria experiência de ser adorado e amigurado pela sua mãe. Descobri que quem sabe ser o preferido ou protegido da mãe apresenta uma autoconfiança peculiar e um otimismo inabalável que frequentemente e frequentemente fazem deles pessoas bem-sucedidas. Na vida adulta, Freud visitava a mãe Amália aos domingos. Sempre levava flores, deleitava-se com os elogios dela e valorizava a sua dedicação. Ele sempre enfatizava que ela era uma mulher muito bonita. Muito vivace e atrativa. Ele estava perto dela, ela estava perto dela. Ela estava muito forte. Nós sabemos de comentários de outros relativos que ela estava domineando e dictatória. Eu acho que ele estava um pouco medo dela. se um homem foi o preferido em contexto da mãe, ele conserva por toda a vida sentimentos triunfantes. Esta é a mais perfeita e menos ambivalente de todas as relações humanas. Na ânsia de preservar a reconfortante ideia da pureza do amor da mãe, Freud nunca analisou a fundo a relação deles. Nós todos preferimos a legenda para o fato e ele não era uma exceção. Freud disse E se você criar uma imagem de sua mãe que não corresponde à realidade, se você idealiza ela, você não quer saber quem ela é. E se você não quer saber quem ela é, a prova é que você não olhará muito bem na outra mulher. Mais tarde, Freud descreveria as mulheres como um continente sombrio. O que as mulheres querem? Perguntava. Ele nunca encontrou uma resposta satisfatória. Por sua biologia. Isso levou a focar em limitações em mulheres. Ele viu seu papel em child-bearing, que demandava muito tempo e atenção. Ele viu as mulheres sexuales como um aborado, baseado em que elas não tinham penises, e, portanto, elas foram colocadas para o resto de sua vida. Sua compreensão de mulheres era notoriamente inadequada. Mas ele fez grandes passos sobre o que foi entendido sobre as mulheres quando ele entrou na cena. Mas foi muito inusualmente, em Freud's tempo, de reconhecer que as mulheres tinham desejo sexual, mais menos dizer que a repression do seu desejo sexual pode fazer as mulheres hystericas. Ao idealizar a relação com a mãe, uma lembrança perturbadora revelou sentimentos confusos para com o pai. Quando Freud tinha 10 anos, Jacob contou-lhe uma história. Quando eu era jovem, meu pai contou. Saí para caminhar num sábado. Estava bem vestido e usava uma boina de pele nova. Saí para caminhar num sábado? Um cristão aproximou-se de mim E com um só golpe lançou minha boina na lama E gritou, judeu E o que você fez? Perguntei Apanhei a boina Foi sua única resposta This was a major disappointment for Freud He was hoping that his father would have done something dramatic and grand He wanted a father who was defiant, not someone who was submissive It was a perfectly good adjustment on Freud's father's part But it was not calculated to make the son feel that his father is a heroic figure He lost his respect for his father He grows beyond the father He's a little boy who was, in his own understanding, the apple of his mother's eye And his father was his rival And he won That can be as difficult as losing To triumph over your father Can induce a great feeling of guilt Particularly when they die If you, for example, wanted them to Durante toda a vida, Freud havia escondido a decepção com o pai Até mesmo de si próprio Ele nunca questionou a autoridade de Jacob Nem o culpou pela calamidade inesperada Que assombrou sua infância Freud descobriu que foi na infância que ele adquiriu a noção de confiança e destino Suas lembranças mais remotas eram de uma simplicidade provinciana ao norte de Viena Onde ele nascera em um quarto alugado numa ferraria Nasci em 6 de maio de 1856 Em Freiburg, Moravia Uma pequena cidade onde hoje é a Tchecoslováquia Lembro-me de uma história que ouvia frequentemente na infância Quando nasci, uma velha camponesa disse à minha orgulhosa mãe Que seu primogênito seria um grande homem E Jacob tinha 40 anos quando Freud nasceu Ele era 20 anos mais velho que a mãe de Freud, Amália Patriarca de uma grande família Já havia se casado duas vezes E tinha filhos mais velhos do que Amália Um dos seus filhos do primeiro casamento foi Freud, que se sentia flirtuoso com a própria mãe de Freud Então, havia muita complexidade intergeneracional lá Há um garoto que cresceu com a sua curiosidade de relação Brincando alegremente pelos campos de sua cidade Freud, cercado por uma família carinhosa Freud relembrou a infância De uma coisa eu tenho certeza Lá no fundo, bem fundo, aquele menino feliz de Freiburg ainda vive O primogênito de uma jovem mãe Que recebera as primeiras impressões indeléveis deste ar, desta terra Mas quando Freud completou três anos, tudo mudou Em 1859, ele deixou Freiburg para sempre O negócio de Jacob falia Só restaram memórias fragmentadas daquela partida As lamparinas da estação de trem Que lembravam almas queimando um inferno E uma furtiva visão de sua mãe, Lua Ele deixava para trás tudo o que conhecia e amava Tias, tios, sobrinhos, amigos Tudo era passado Pelo resto da vida, Freud foi assombrado pela noção de ter sofrido uma perda irreversível Nunca superei a saudade de casa Falido, o pai de Freud levou a família para Viena Onde moraram no que fora um gueto judeu E se mudaram de um cubículo a outro ao todo seis vezes em 15 anos E Jacob nunca mais teve um trabalho Até morrer, dependeu da generosidade dos parentes Freud's father was a very dubious person Nobody knows exactly how he made a living He was a kind of a dreamer He had no particular talents or particular connections Or anything to allow him to be anything more than a ne'er-do-well My grandfather grew up in extreme poverty The family was all the time worried about money That pervaded the atmosphere Quando os cavalos selvagens são laçados nos campos Eles conservam um certo nervosismo para sempre Da mesma forma, certa vez eu conheci a pobreza E tenho medo constante dela Freud se tornou o foco das maiores esperanças dos pais Aluno brilhante, ele foi o primeiro da classe em seis dos oito anos escolares Cinco irmãs e um irmão nasceram depois de Freud completar dez anos Mas numa constelação familiar em expansão O primeiro filho ainda era o maior astro Quando ele reclamou que ao tocar piano a irmã tirava sua concentração A mãe suspendeu as aulas de piano Ao se tornar adulto, Freud se esquivou dos prazeres da sociedade vienense Ele estudava como se estivesse numa missão Raramente frequentava os cafés e nunca namorava Viena mudava à sua volta Quando Freud tinha 41 anos, casado e pai de seis filhos A capital austríaca foi tomada por uma efervescência cultural contagiante Como o próprio Freud, os artistas vienenses do começo do século XX Tornavam-se introspectivos E atravessavam a superfície da consciência para revelar camadas de sentimentos tumultuosos Os esforços para compreender o irracional Assemelhavam-se aos de Freud Mas ele nunca se interessou por essa tendência Ele não estava realmente à casa com os artistas da sua geração Eu acho que ele sentiu que eles eram um pouco estranhos Freud era um homem de gosto antiquado Sua casa era repleta de toalhas bordadas Tapetes orientais, cadeiras de pelúcia e retratos de família Ele não gostava de telefones e bicicletas E nunca usou máquina de escrever Ele produzia melhor numa atmosfera sólida e organizada Como se precisasse de uma base firme Para explorar o mundo mutável e atemporal do inconsciente Ele era muito convencional no seu estilo de vida Era um casa muito organizada As feitas estavam exatamente na hora Ele tinha o tempo de feita E o casamento foi construído ao seu schedule Não havia nada casual nessa família Não havia nada casual Não havia nada casual Era muito formal Era uma sociedade Era uma sociedade Cada dia, a família se reuniu em um casamento Inclui-me, eu Ele ia chegar ao 12h E o seu comportamento físico Ele estava fazendo assim Você colocou dois dedos e você atrapalhou as pernas do filho, que era um signo de afetão. Você não fez um abraço ou algo assim, você fez isso. Passados 11 anos, o casamento de Freud se transformara numa questão de hábito. Freud e Marta haviam se distanciado. A vida sexual deles, como Freud contou a um amigo, perderam o vigor. Eles compartilhavam a dedicação aos filhos, mas Marta, sobrecarregada pelas lidas domésticas, pouco se interessava pelo trabalho do marido. Quanto à psicanálise, sua filha escreveu, minha mãe nunca ajudou. Ela acreditava em meu pai, não na psicanálise. Dessa vida organizada e comum, surgiu uma ruptura com o passado, que gerou uma revolução intelectual. Freud colocou tudo o que aprendera num livro que marcou a mudança na concepção do funcionamento da mente. Ele chamaria o livro de A Interpretação dos Sonhos. 5 de novembro de 1897 Mais uma vez, minha autoanálise está parada. Ou melhor, progride a passos lentos, sem que eu saiba o rumo que irá tomar. 10 de novembro Devo me forçar a escrever o livro dos sonhos para prosseguir. 9 de fevereiro de 1898 Estou envolvido no livro dos sonhos. A escrita flui e gosto de pensar na polêmica que as indiscrições ali contidas provocarão. Vários capítulos do livro dos sonhos estão prontos. Está ficando bom. Os filisteus gostaram muito de poder dizer que com o livro fui além. Acabei uma parte do livro dos sonhos. Comentários sobre Édipo. Provavelmente haja um lugar para Hamlet. Preciso ler sobre a lenda de Édipo. Ainda não sei onde. Como posso tornar isto verossímil? O livro consumia sua mente. Tinha enxaquecas terríveis e dores nas costas. Afligia-se por dinheiro. Temia que sua prática estivesse fracassando. Até pensou em mudar de profissão e ir para outra cidade. Escreveu que estava sendo devorado como que por um câncer. Como posso esperar ter alguma compreensão de toda a atividade mental? Quanto mais explorava o desconhecido, mais dependente Freud ficava do amigo Wilhelm Fliss, a única pessoa a quem confiaram o manuscrito. Você não pode se negar a ser meu primeiro leitor e maior juiz. Modificarei o que você quiser e agradeço sugestões. Não posso escrever sem um público, mas não me importo de fazê-lo só para você. Mesmo nas férias, Freud levava o manuscrito consigo e tirava a inspiração das escaladas nos Alpes. O livro todo segue o formato de uma caminhada imaginária. No começo, a Floresta Negra, onde escritores tomaram caminhos errados. Depois, uma passagem secreta por onde conduz o leitor. E, de repente, o Pico da Montanha. A interpretação dos sonhos cresceu lentamente, até chegar a 250 mil palavras, o maior livro que Freud escreveria. Primeiro de agosto de 1899. Estou concluindo o livro dos sonhos numa sala grande e quieta, no primeiro andar, com vista para as montanhas. Há cogumelos aqui. As crianças, é claro, ajudam a encontrá-los. Todo esse trabalho foi muito bom para a minha vida emocional. Aparentemente, estou bem melhor do que há quatro ou cinco anos. No final de agosto de 1899, depois de três anos, Freud terminou seu livro numa casa de campo em Bettsgaden, nos Alpes alemães, vislumbrando o que seria o local de uma das casas de Adolf Hitler. As palavras iniciais do livro ecoavam um tom de confiança exultante. Nas páginas seguintes, provarei a existência de uma técnica psicológica que possibilita a interpretação dos sonhos. E que, através de tal procedimento, cada sonho se revela como uma estrutura psíquica provida de significado e passível de ser encaixada num ponto determinado das atividades da consciência. É o primeiro general, filosofical, psicológico statement sobre como a mente funciona. E, mesmo que ele revisa essa statement muitas vezes, depois disso, ainda foi a testa de cidadão para a toda psicoanalytica enquiry into mental processos. O livro não é só uma teoria sobre sonhos. Ele usa sonhos e sonhos para desenvolver e desenvolver uma teoria de funcionamento mental. Perceção, lembrança, desejos, isso, eu acredito, é a razão e a base para que é visto como um campo. em o Oedipus complexo é dito que a role de infante sexualidade é reconhecido. Os sonhos que têm significado são reconhecidos. O paciente é pedido de associação. Uma vez que você tem o sonho de você pode começar um psicoanálista porque você sabe que você tem um desejo de como fazer. A interpretação dos sonhos contém a mais valiosa de todas as descobertas que tive a sorte de fazer. Tamanha percepção só acontece uma vez na vida. Foi só mais tarde que Freud revelou o ímpeto por trás de sua obra mais significativa. foi uma parte de minha autoanálise minha reação à morte de meu pai ou seja ao acontecimento mais importante a perda mais dolorosa da vida de um homem. A interpretação dos sonhos foi publicado em novembro de 1899 trazendo na folha de rosto o ano de 1900. nos seis anos seguintes o livro venderia somente 351 exemplares. Somente 20 anos depois Freud alcançaria a fama que sempre almejara. nos anos seguintes ao elaborar e refinar suas teorias Freud criou um movimento começando por um pequeno grupo de homens que ajudaram a difundir suas ideias pelo mundo. Ele colocou o mapa e colocou o mapa foxy mapa. Todos amados porque as coisas que estavam puzzando para pessoas que viram suddenly made sense e todos queriam que faz o nosso comportamento nos À medida que a fama crescia, o nome de Freud tornou-se conhecido. Suas teorias eram comentadas em festas e na imprensa popular. Confusão e até mesmo apreensão cercavam o barbudo doutor Freud, que supostamente encontrara no sexo o sentido da vida. Não sou famoso, disse Freud, sou polêmico. A partir da análise de pacientes, Freud começou a examinar o mundo em si, elaborando uma visão perturbadora da condição humana. Em 1933, os nazistas tomaram o poder e queimaram seus livros, juntamente com obras de Thomas Mann, Bertolt Brecht e Albert Einstein. Que grande progresso, Freud disse a um amigo. Na Idade Média, eles teriam me queimado. Hoje, contentam-se em queimar meus livros. Cinco anos depois, Freud fugiu para a Inglaterra. Mesmo nos últimos anos de vida, Freud nunca foi uma fonte de consolo. Para ele, não havia salvação, nem mesmo na psicanálise. O que Freud ofereceu foi uma forma de sondar a escuridão com a luz da razão e dois princípios de vida, trabalho e amor. O que Freud ensinau é a cura-trúth. Em um mundo de fixos, drogas e neurociência, Freud ensinau a papel de significado, de conflito e desejo e desejo em formar nossas vidas, nosso felicidade e nosso sofrimento. Quando Freud morreu de câncer bucal em 1939, suas ideias haviam se tornado parte da estrutura do século XX. Mas todas já estavam implícitas nas descobertas por ele feitas antes de 1900. Foi então, nos longos anos de falsos começos e rodeios erráticos, que ele viu a escuridão em seu coração. Conturbado e confuso, recuperou-se da única maneira que conhecia, confiando em seu inconsciente. Há algo acontecendo no andar de baixo. Coisas loucas. Outra vez que venham as formas suspensas. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto